E agora, saindo de Goiânia, vamos rumo à cidade de Goianésia. É por lá que está localizada a Solares Energia Solar. A empresa está qualificada entre as melhores empresas nesse segmento no Brasil. É o que você acompanha na reportagem. Como sede na cidade de Goianésia, a Solares Goiás vem se destacando nos serviços de instalações de sistema solar, pela qualidade e eficaz. A empresa, que já está há mais de três anos no mercado, vem crescendo e tem consolidado clientes de várias partes do Brasil. Atualmente, a Solares Goiás está presente em todo o Centro-Oeste e vários estados, como Tocantins, Distrito Federal, Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro e entre outras. A Solares está no mercado desde 2019, com mais de 2 mil projetos homologados e instalados em mais de 10 estados no Brasil. A empresa conta com mais de 100 consultores espalhados no campo para oferecer economia e sustentabilidade para residências, comércios, indústrias e agronegócio. A empresa entrega todos os projetos instalados para oferecer agilidade e rapidez nos nossos serviços. E todos os nossos produtos têm garantia de fabricação. Os módulos têm garantia de 12 anos e os inversores garantia de 10 anos de fabricação. Todos os produtos com eficiência e qualidade.